Olá, hoje a TVACSS fala mais sobre o leilão de suínos. Estamos neste momento na Prefeitura de Concórdia para conversarmos com o vice-prefeito da cidade, o presidente da Expo Agro 2015, Neuri Santier. Presidente, a Expo Agro terá um diferencial neste ano, além da própria feira ser um diferencial, de ter o leilão de suínos ao vivo pelo Canal Rural. O que representa isso para a Prefeitura, já que a Prefeitura firmou uma parceria com a CCS para a realização do leilão? Exatamente, é um novo momento que nós estamos vivendo em Concórdia, fazer uma Expo voltada ao setor agropecuário, junto com isso a parceria da CCS, e nós realizarmos em Concórdia, a partir de Concórdia, uma questão inédita na suínocultura de fazer um leilão através do Canal Rural, que será no dia 25, onde nós temos diversos suínos que serão colocados neste leilão. A gente sabe que muitas pessoas já se inscreveram para vir para Concórdia, mas vão poder participar também através do Canal Rural, dando seus lances. E é um momento importante para a suínocultura de Concórdia e também para a visibilidade do nosso município, a partir de Concórdia para todo o país e até em outros países, poder assistir esse momento que nós estamos vivendo, esse momento bom da suínocultura e ter toda a agropecuária como um todo, porque a agropecuária é um fator importante da nossa economia, ela dá uma sustentação e nada mais justo do que nós fazermos essa grande festa para homenagear também a nossa agricultura, a nossa suínocultura, e homenagear o que nós temos de bom e de melhor, principalmente na nossa genética, que é a suínocultura. Se nós pegarmos do leilão especificamente, nós fizemos uma construção, um pavilhão especificamente para isso, nós colocamos à disposição da CCS, está sendo remodelado, está fazendo toda a decoração, especialmente para isso, claro, vai abrigar outros eventos, mas nesse momento é para o leilão de suínos, que é um momento histórico para nós, portanto, estamos dando toda a assistência, toda a estrutura, infraestrutura, construindo novos pavilhões, dentro do parque, estamos reestruturando, o parque de exposição, nesses dias, do dia 22 ao dia 26, estará voltado, estará respirando o setor agropecuário de Concórdia, é um momento que nós precisamos valorizar muito, e a gente se valoriza com atos e com ações, não só com palavras, portanto, fazer uma estrutura moderna, que as pessoas possam se sentir bem, os expositores, o bem-estar animal, mas também quem vier nos visitar nesse período, já que há cancelamento de outras feiras que aconteciam na nossa região, nesse momento nós vamos ser a vitrine também do nosso agronegócio, e junto com isso, claro, a suínocultura, e junto conosco, essa organização toda, a CCS, que tem um trabalho excelente na representação também da nossa suínocultura e dos nossos suínocultores. Muito obrigada, nós conversamos com o vice-prefeito da cidade, o senhor Neuri Santier, sobre a Expo Agro, o primeiro leilão de suínos transmitido no Canal Rural, em TV brasileira, em TV aberta, será realizado no dia 25 de julho, participe do leilão, assista o Canal Rural, ou esteja aqui, obrigada pela sua companhia.